Meu povo, cantor Jairson Rocha passando pra desejar um ótimo dia pra todo mundo Meu parceiro Igor Fernandes do Parque de Vaquejada, Maria Norma Fernandes em Guanabir Tamo junto e misturado, meu irmão, passar a pandemia, vamos fazer uns moídos diferentes Meu patrão, gordo e locutor, é o estourado das vaquejadas É mais ou menos assim, ó Deus não me abandone nessa hora, por favor Cuida de mim, me traga a paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Paredão Asa Branca, tamo junto e misturado, meu patrão Silvio Cares Chama com o estourado Paredão Asa Branca, amando o estourado